Rapaziada, eu gravar aqui botando na gaiola cá, que não tá mais vezes escapando, aí a galera não acredita né, quem te soltou, quem te não gravou soltando, a galera não acredita, não acredita. Deixa eu ver o crente aqui. Olha, esse bicho é descarado rapaziada, esse bicho é descarado, solta aí, bicho é descarado, dá um passeiozinho com ele, espero que ninguém venha aqui pegar meu bichão né, abusa, 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 abusa. Moleque é abusa, vô, quem tá delicado, corre o meu estudo. Você vê rapaziada, que nem arregaça a cara, que nem arregaça a cara na gaiola, que é um passarinho já que já peguei, vou falar nem a você, 30, 50 vezes. Peguei mais, é, várias vezes eu peguei esse passarinho, não sei nem quantas vezes mais eu já peguei esse passarinho, que ele me fede mais cara, um passarinho já acostumado, entrar na gaiola e vazar. Olha, olha pra aí, olha. Vai se eu botar aí rapaziada, eu levar pro torneio, então eu acho que eu tinha no primeiro lugar, vô. Sei não, vô. Dois que esse passarinho tá aí, é acribulada. Olha. Falta cantar agora, só falta cantar. Bora, pô. Rapaziada, ele parece muito um passarinho coltivo que escapuniu aí, um rivetique que acabou, tava perdendo o canto já, acabou escapunindo. Ele parece muito, mas só que hoje lá as costas era verde. Verde, verde amarelo. Esse passarinho também, se for o daqui, que sempre faz rio ali, na beira de casa, passarinho aí rapaziada. Então seus, lá seus 10 anos, no mínimo. Eu deixo na beira de casa ali, com dois, nove e nada e começo a cantar. Se tivesse outro cantando ali, rapaziada. Outro que a gente canhasse, canta um dos meus ali, se tivesse cantando. Oxi. Eu não cantava dentro da Salpão mesmo. Esse bicho não tem... Tem miséria não. Olha os canarinhos, dois pra fazer ninho aí, que são canarinhos com candelhato preto. Tem que ter vinho vagabinho aqui, ó. Não é não. Não é não. Só a fêmea ali mesmo comendo esse marido aqui. Tem que ter vinho. Tem que ter vinho, só o país. Vou dar um passeiozinho com o meu cardeal. Esse meu cardeal é macho ou fêmea. Tem que se desenvolver alguma coisa aí. Peguei de mão, maluco. Tem que se amarrantar mais um pouco. Ele tá muito manso. Olha, filho da mãe. Ele tá muito manso. Olha. Olha o ninho dele aqui onde é, rapaziada. Aqui tá com o ninho do golinha. O ninho dele onde é aqui, ai. Olha, rapazão. O ninho aí, ó, maluco, ó. Será que eu tô machucando o bicho? Queria segurar direito aqui, mas vou comer desse capunguí. Volta. Vou tirar uma foto aqui, ó. Ó. Olha o seu filho lá, puta. Descarado. Esse bicho é descarado, rapaziada. Vai embora, vai. O dois novinado ele tá cantando aí, ó. Bicho é louco. Dá um bom passarinho. Dá um ótimo passarinho aí, ó. Dá um bom passarinho aí. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.